E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis mano, e hoje galera, nós vamos jogar um jogo que é tipo o Bad Wars aqui do Roblox Então, já deixa o gostei nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo, vai! Bom galera, já estamos aqui no jogo, mano, pra vocês verem, é tipo um Bad Wars mesmo, mano, aqui tem a nossa cama que a gente tem que defender Vamos dar um F aqui na loja, e vamos comprar aqui os blocos, tem mais blocos aqui pra baixo, vamos comprar também, comprar com gold E vamos proteger a nossa cama né galera, todo mundo fala que quando você quer começar alguma coisa, a melhor defesa é você se defender Eita, ficou sobrando bloco, daí a gente coloca uma lã aqui ó, tá, vamos que vamos galera, agora a gente precisa comprar uma armadura, beleza, aqui Tá, não sobrou dinheiro pra gente comprar a torna armadura, lembrando mano, o nome do jogo vai estar na descrição, como eu sempre deixo o nome de todos os jogos Então vamos completar aqui a nossa armadura, a gente pode comprar uma espada de 30 golds, um arco ou a gente... Ah, vamos comprar essa espada de 500 airos? Eu quero mostrar pra vocês o arco também galera, porque é muito importante, eu quero mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês o arco já já, só eu preciso de dinheiro pra comprar o arco né mano, porque é assim que funciona mano, o jogo... Mano, esse jogo é incrível, é incrível de bom Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem dois baús mano, que é o baú público e o baú privado mano, é muito importante isso velho, eu gosto demais do baú privado Meu Deus mano, que flecha cara velho, tá, vamos comprar aqui mais um pouco, pei, 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 boa Tá, vamos lá, vamos guardar tudo aqui ó, beleza, tranquilo mano, vamos que vamos Tá, a gente tem a picareta, a gente também tem os diamantes mano, que a gente pode pegar Ah, vamos lá, olha aqui galera, olha como funciona o arco velho Vamos ir ali no ponto futuro Ali ó, ali, boa, calma aí, ali, boa, a gente taca ali Boa mano, e é assim que funciona o arco mano, a gente só tem que pegar e tacar Opa, acertei velho, que isso Vamos pegar aqui, vamos tacar, calma aí Pior que a gente tá gastando o flash a todo mano, o flash é cara né Calma aí, vamos ajudar os caras ali na defesa Calma aí, eita, calma Nossa, derrubei Ah mano, o cara não toma aqui no que bag Opa, acertei mano Fiz a killzinha mano, marota, beleza, a gente tá com o Dima Vamos vir aqui, beleza Aqui mano, eu recomendo vocês não fazer ponte única, tá Eu recomendo vocês fazer dupla ponte mano, que é a ponte com dois blocos Vou ensinar pra vocês como fazer ponte no jogo Deixa eu montar uma escada melhor aqui né E a galera aqui tá bom da infraestrutura mano Aqui o pessoal manja de infraestrutura Tá, vamos pegar aqui Não vai dar isso aqui de bloco Eita, calma Calma aí mano, que a gente tá construindo bem Calma, 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 calma Tá, tranquilo Aqui E mano, basicamente a gente só tem que ficar vindo assim ó Ó, é assim mano, é assim, é assim É pra gente fazer em primeira pessoa Mas eu acho que isso aqui, assim buga muito mano Ó, 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 viu Assim dá umas bugadas de vez em quando mano Então, faz a ponte assim que vai tá atuando tudo certo, beleza Eu acho que a gente tem que intensificar essa proteção aqui mano Que não tá muito boa não Tá, vamos colocar tudo aqui Beleza mano O que a gente pode comprar mano com isso aqui A gente tem os dimas aqui Vamos aqui na loja de upgrades, beleza Vamos ver o que a gente pode comprar aqui A gente não consegue, a gente precisa de mais um diamante Precisa de quatro Vamos colocar aqui mano E vamos fazer o nosso trabalho né mano Que é proteger a nossa cama Vamos pegar mais blocos aqui Porque é sempre importante a gente vir aqui E proteger a nossa cama É sempre importante Tá, vamos vir aqui Vamos botar no IT Shopping Vamos vir aqui Vamos comprar Sandstone mano Vamos comprar sandstone A gente já comprou sandstone né mano Então vamos comprar madeira Vai, 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 vai Muita madeira Boa Vamos dar um F aqui Não, não, não O F aqui é nosso O privado Vamos colocar tudo isso aqui E vamos devolver aqui Boa mano Tá, calma aí Que isso, calma aí Nossa mano Calma aí A gente tem que arregaçar esse cara Nossa Calma aí Aqui a gente ajuda pra intensificar Nossa mano O cara apareceu aqui do nada Calma aí Quero ver mano Quero ver, quero ver Quero ver Calma aí Tem um arco Tem um arco Derruba, derruba Derruba Nossa mano Aê Aqui Boa Calma, calma Calma Nossa mano Meu Deus Calma, calma Nossa o cara caiu sozinho Eu quase caiu junto Mano Que que é isso Sorte do lag O lag ajuda nessas horas Tá bom que vamos mano Porque a gente tem que prestar atenção Nisso daqui mano A gente tá muito Tá, vamos lá Vamos que vamos A gente tem que proteger Mais a frente Que é onde o pessoal Mais vai atacar Tá, vamos proteger aqui Vamos proteger aqui também E aqui também Mano O resto é lucro Mano O resto a gente protege aqui Boa E agora a gente intensifica Esse lado aqui Eita Meu Deus do céu Mano Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Fecha, fecha, fecha Nossa mano Fecha tudo Fecha tudo Vem pro combate Nossa mano Cadê, 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 cadê Cadê Nossa Ah, é do mesmo time É do nosso time Tá mano Vou ter que proteger Colocando essas coisas aqui Ó Pra evitar a explosão Nossa mano Calma aí Calma aí Vocês estão me assustando Tá, vamos colocar isso aqui Aqui Eu quero ver eles acertarem Aqui tem franco atirador Aqui tem franco atirador Opa Derrubei Ah, mas eu derrubei ele lá pro outro lado Aí você tá me tirando Tá, calma aí Vamos que vamos Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele vem Nossa Nossa Vamos, vamos, vamos Vamos pra guerra Vamos pra guerra Vamos pra guerra Vamos pra guerra Nossa, nossa, nossa O cara tá com a espada muito forte Sinistra a espada do cara Calma aí Boa, boa Calma aí Vamos espalhar aqui Vamos dar o giro O filho de Spinder, mano Vamos que vamos 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 Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Não, mano Fui estraçalhado Pro dois caras, mano Meu Jesus amado Que que é isso, mano Os caras tá bravos aqui, velho Que que é isso Calma aí, meu bom Tá, vamos vir aqui, galera Tinha uma ideia, mano Vamos comprar tudo aqui em gold A gente vai pegar essa melhor armadura Tá E vamos comprar um monte de bloco, velho Porque a gente vai chegar lá Vamos cair lá em cima Estilo Battle Royale E vamos chegar lá, mano E acabar com a raça dos caras Beleza É assim que funciona Vamos vir aqui, mano Vamos com calma Vamos com calma Acho que o cara já me viu, mano Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Boa, tá Vamos lá Vamos lá Pan, 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 pan Tá, vamos lá Opa, opa Opa Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mano, assim não vai dar muito certo, né Não vai dar certo Tá, calma aí É, acho que assim não vai dar certo não, meu bom Ela já tá aqui, mano Logo em cima Ai, nossa, mano Tomei, tomei, tomei uma arcada Tomei uma arcada Tá, calma A gente fica assim, mano Quero ver acertar agora Quero ver acertar agora Vou colocar aqui A gente vai lá e pede ajuda Eita, sim Nossa senhora, velho O cara vai tacar a flecha lá de cima Eita, ah, mano Tô tomando flechada do outro lado, velho Aí você tá trolando Ah, mano O cara vai dar a volta do outro lado Pra acertar a flechada, velho Como assim? Eita, quebraram a nossa cama Mano Quebraram a nossa cama aqui na maior ousadia Meu Deus, tá bom A gente tem que ir pra cima com tudo agora, mano Vamos ver O que é isso? Não tem nada O que é isso? Não tem nada aqui, velho Ah, não É porque eu tô apertando o botão errado Não entendi Tá, vamos pegar tudo que a gente tem, mano Vamos pegar tudo que a gente tem Vamos comprar do que a gente pode, mano Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui tudo em bloco Comprar armadura Tá, vamos lá Armadura, armadura Tá bom que vamos Nossa, acabou o iron, mano Acabou o iron A gente pegou tudo que a gente tinha de iron O que os caras tá protegendo, mano? Vocês quebraram a nossa cama, velho Quero entender Tá, vamos comprar uma espalhinha Melhor Vamos pegar Vamos pegar essa picareta, mano Vamos pegar essa picareta Vamos pegar essa espada, mano Essa espada aqui parece ser boa Vamos pegar essa espada aqui também Tá, vamos que vamos Beleza, calma Vamos pegar aqui Vamos pegar o que falta pra gente Oh, acho que eu tô pensando em pegar esse peitoral, hein, mano Olha Olha, mano Ah, agora a gente precisa de alguma coisa Que faz a gente teleportar, mano A gente precisa de três esmeraldas É três esmeraldas ou é nada, mano Mas eu vou lá Eu vou lá, mano Porque eu não tenho medo Tá, a gente precisa vir aqui Colocar esse arco no quatro Tá, vamos lá Galera, vamos que vamos Vamos pra cima dos caras Com determinação Nossa, o cara tá logo ali, ó Calma aí Calma aí Aê Toma Vem, vem, vem Vem então Vem então, vem então, garoto Vem então, vem então Tu não é um bolzão? Tu não é um bolzão? Boa, meu garoto Aí sim Tá, vamos lá, galera Calma Calma Beleza Vamos subir, vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Calma, 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 calma Defende Defende Se defende Tem como mais você acertar a flecha, né? Quero ver acertar a flecha Quero ver acertar a flecha Calma, calma, calma Ele vai tentar passar lá pra baixo Será que eu consigo pular lá embaixo? Então vamos fechar aqui, mano Eu não tenho muita opção Vamos quebrar aqui O que a gente pode fazer aqui, hein, velho? Tentar abrir esse lado aqui E aí a gente se defende assim Mano, o cara não tá indo lá em cima pra tentar É, mano, eu tive uma ideia, hein Tive uma ideia Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Tá, calma Mano, o pior é aquele cara ali, né? Aí, calma, aí, calma, calma Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe rápido Ih, boa Nossa, 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 nossa Vai Vai, pula, só pula, só pula Só pula, só pula Vai, 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 vai Quebrei Nossa senhora A gente vem aqui Nossa, mano Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, mano Vai, vai, vai Nossa, tá bom, mano Foi o suficiente Que isso, meu bom, mano Que que é isso? Que que é isso que a gente fez Agora, mano Oh my god, mano Agora a gente tem que quebrar esse cara aqui, né, mano Calma aí Ah, não É do nosso filme É do nosso filme Esquece, esquece Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Pra cima dele Pra cima dele Pra cima dele Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Nossa, mano Vamos lá Vamos lá O cara tá me batendo com nada, mano Que que é isso? Eita, eita, eita Calma aí, calma aí Nossa, mano Tem outro Ah, velho Nossa, velho Que que é isso? Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, velho Se você gostou Clica no gostei, mano Deixa o seu like no vídeo Valeu Tamo junto